O relato do Alain é de vários registros de multas relacionadas a infrações cometidas em ciclofaixas. O nosso cliente que vai entrar na loja, ele está sendo montado por conta dessa faixa que fica bem na entrada da loja. Até eu mesmo fui montado abrindo uma loja. Nos autos de infrações que Alain recebeu, está descrito que o veículo transitou em cima da ciclofaixa. É uma coisa que está ficando inviável para a gente. Eu queria ver alguma solução para resolver esse problema. Quando um veículo vai entrar ou sair de um estabelecimento com uma ciclofaixa na frente, ele deve ficar antes da ciclofaixa para poder acessar a via. Acontece que é muito dificultoso, principalmente em horários de grande movimentação no trânsito. Parar em cima de uma ciclofaixa para realizar uma manobra rápida não caracteriza infração de trânsito. Você pode entrar no seu lote. Se essa operação você precisa abrir uma porta, você não deve ser autuado por isso. Já caso o condutor passe um tempo considerável parado em cima de uma ciclofaixa, pode ser autuado. Se o condutor tiver dúvidas quanto à notificação de infração, pode recorrer à análise junto à autarquia municipal de trânsito. Ele vai ter essa primeira notificação, que ele vai fazer uma defesa de autuação. Ele vai indicar que mora naquela casa, que é uma movimentação que conheça. Ele vai fazer a justificativa. Caso não seja acolhido, aí é que vai gerar a penalidade. Aí ele tem ainda um recurso junto à junta administrativa de recocifração. Então ele vai fazer. Isso pode ser feito até online também.